Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vim anunciar o sorteio em comemoração aos 40 mil inscritos do canal David Tech, o maior canal do YouTube sobre maquininha de cartão. E eu vou realizar um sorteio de três kits com uma máquina de cartão, uma camiseta e adesivos do canal. Eu vou sortear três máquinas de cartão incríveis para vocês. Uma SumUp Total, uma Point Pro e uma Moderninha Smart. Todas as maquininhas fazem impressão do comprovante, aceitam as principais bandeiras e tem taxas bem competitivas. E o ganhador vai receber o kit gratuitamente através do Sedex. Demais, né? E para participar é muito fácil, são apenas três regras. Primeira regra, ser inscrito do canal David Tech e também seguir o Instagram e curtir a página no Facebook que está aparecendo aqui no vídeo e eu também vou deixar na descrição. Segunda regra, marcar três amigos no post do sorteio no Instagram ou Facebook do canal. Pode comentar quantas vezes quiser. Quanto mais comentários fizer, mais chance tem de ganhar. Cada comentário vale um cupom para você concorrer a um dos três kits do sorteio. Terceira e última regra, curtir a publicação. Seguiu todas as regras? Pronto, você já está participando do sorteio dessas máquinas fantásticas. Você pode participar até o dia 19 de outubro e o resultado vai sair ao vivo no dia 20 de outubro aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou te ajudar. E é isso, participem do sorteio, compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Boa sorte, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!